Eu já tô aqui nesse jogo do qual você prefere, onde nós temos dois lados aqui E eu preciso escolher entre um e depois eles vão batalhar E eu já vou mostrar pra vocês, ó Ser forçado a assistir um filme que você odeia por várias vezes por uma semana Ou seja forçado a ouvir uma música que você odeia várias vezes por uma semana Ai, gente, nossa, que difícil Eu não tenho uma música que eu odeie Mas eu acho que assistir um filme que eu odeie durante uma semana é chato, gente Porque tem filme que eu não gosto Então eu prefiro esse E agora vamos ver que a gente vai ter que lutar contra quem escolheu ver o filme várias vezes por uma semana Vamos lá, tacar o... Como é que é o nome disso aqui? É rolo de macarrão, gente? Não é? Eu não sei Ai, socorro Aqui, gente, vai Não, socorro, me atingiram Eita, gente Vai estar o meu namorado aqui Meu namorado tá no jogo, minha amiga tá no jogo, tá todo mundo aqui Eita, cadê os azuis? Ali tem uma azul, hein? Tem duas azuis aqui Ih, alá, já foi mais uma azul Só falta uma Meu Deus, tá todo mundo indo de atrás Nossa, a menina tá com uma espada Aê, ganhamos, gente Time da música Comentem aí nos comentários qual vocês preferem, gente Que eu quero saber também Vamos lá Assista criquete Assista futebol Criquete, acho que é algum outro esporte Acho que eu já ouvi falar Mas eu prefiro assistir futebol, gente Assim, eu nem... Eu não gosto de futebol Eu só assisto copa Não sei vocês, mas eu só assisto a copa do Brasil Para isso, eu não assisto nada de esporte Mas vamos ver Eu acho que o nosso time do futebol vai ganhar, hein? Só acho Nossa, teve gente que escolheu Gente, eu não sei o que é friquete Mas eu acho que eu já ouvi falar Aqui! Pá! Pá! Gente, eu quero comprar uma... Uma coisa nova pra mim Que eu não quero ficar com rolo de macarrão aqui, não Eu nem sei se o nome é rolo de macarrão Mas... Me detonaram Foi o Gueto ainda? Nossa, Gueto, estou chateada Ah, eu vou aproveitar aqui, gente Pra comprar Olha, tem muita coisa aqui Eu acho que eu vou comprar essa garrinha aqui Ou essa catana Eu acho bonitinha Tá, eu comprei, comprei Vamos lá ver qual vai ser a próxima Entra em coma por um ano Mas quando você acorda Você está imune a todas as principais doenças Ok Esteja em coma por duas semanas E nunca mais tenha soluços Ah, esse aqui, gente? Com certeza Imagina, eu sou o Lúcio de menos Mas também é ficar em coma por duas semanas, gente Mas eu nem sei como é ficar em coma, né? Eu nunca fiquei Ainda bem Mas ok Nossa, teve bastante gente aqui nesse Olha a minha espada, gente Nossa, ela é mais brilhante do que eu imaginava Cadê? Cadê? Aqui Gente, o que está acontecendo? Tem alguém tacando tsunami aqui? Ah, não Acho que essa rodada é especial É rodada especial Calma Eu já esqueci de que time que eu sou Ah, eu tenho que detar os vermelhos Aqui só tem mais um vermelho Se tem mais um vermelho Cadê? Aê! É o Zutário dos Azuis? Eu era do azul, né? Isso, eu era do azul Viver sem queijo Ou viver sem chocolate? Ai, gente Agora me pegaram Sem queijo é chocolate Sem queijo é chocolate Ai, meu Deus do céu Eu acho que... Sem queijo? Gente, mas pizza vai queijo Não, chocolate Tá, eu vou escolher o queijo Gente, está doendo muito no meu coração E o melhor foi inscrita que estava falando Que ali A vida é feita de escolhas Nossa, pouca gente Duas pessoas só escolheram viver sem chocolate Cadê a minha espada que eu comprei, hein? Eu ainda estou com rolo de macarrão Sei lá, o nome está aqui Gente, socorro Socorro, socorro Aqui, o Guito, o Guito Vai, cadê, cadê? Gente, está dando aula na gente Vai, gente Aê! Faltou alguém? Não Vitória dos Azuis Aê, gente Eu quero saber da minha espada Ah, agora está equipado, gente Agora na próxima eu estou preparada Eita, gente Olha só, o que que é isso? Roube a bolsa de uma mulher idosa Diga a 10 órfãos Que o Natal foi cancelado Nossa, gente E agora? Não, eu prefiro Eu acho que assim Eu vou roubar a bolsa da mulher idosa Mas eu vou devolver Agora, se eu falar para as pessoas Que o Natal foi cancelado Nunca mais a magia volta, entendeu? Então Gente, que triste Olha isso, amor Nossa, e foi bem dividido aqui Eu acho que eu vou morrer Eu acho que eu vou morrer Eu morri Quem será que vai ganhar? Somos bonzinhos É verdade, ó Quem morreu é bonzinho, gente Todo mundo que morreu se sacrificou Não escolheu nenhum lado E é isso E, gente O time vermelho venceu ainda Não Triste, gente Mas, como a escrita falou A vida é feita de escolhas E é só um jogo Não é brincadeira, gente Pessoal Não roube idosos Não faça nada disso Pelo amor de Deus Vamos lá Tenha um leão de estimação Nossa, isso aí é diferente Tem um lobo de estimação Gente, eu já vi do TikTok Um cara que tem um lobo de estimação Então eu vou nesse Depende do lobo, assim Eu não sei se eu teria capacidade De ter um lobo de estimação Acho que eu nem queria Porque acho que é proibido, né? Mas, enfim Nossa Eu acho que tá empatado, hein? Tem 4, 5 É, tá empatado Habilidade especial Ok O que é minha habilidade especial? Aqui Eu não sei Gente, meu Deus do céu O que tá acontecendo? Socorro Aqui Aqui Gente do céu Meu Deus Meu Deus Gente, ninguém tá morrendo, não? Aqui, aqui Parece que minha espada não tá fazendo efeito Eu vou atrás dela Volta aqui O povo do lobo vai ganhar Ou não Eu acho que o povo dos leões vai ganhar Gente, esse povo Eu quero saber como é que vocês vão cuidar do leão A vitória dos azuis Mas eu quero saber como é que vocês vão cuidar dos leões Bora lá Ó, o lado azul Encontre um real Um dólar, eu acho, né? Ou leia um livro Ai, gente Eu prefiro ler um livro, eu acho Gente, faz tempo que eu não leio um livro Gente, o único livro que eu li até hoje foi Amor e Gelato Depois, nunca mais Comenta aí se vocês gostam de ler algum livro Qual o seu livro favorito Que eu quero saber, hein? Ó, acho que empatou de novo 5, 5 É, empatou de novo Pessoal, tá bem dividido Aqui Pão, 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 pão Não A gente não vai perder A gente não vai perder Não 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 Socorro O Guito já foi Falta um pouco Susangelina Já era também Aqui já era Angelina Aqui Falta uma, hein? Ah, faltam duas das umas Volta aqui Volta aqui Ela tá bugada Eu acho que ela tá bugada, gente Meu Deus Cadê essa aqui? Essa aqui Ai, 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 socorro Gente, vai acabar o tempo Não, não pode ter empate Não Socorro Não, eu vou morrer Não, gente Só falta ela, né? Não é possível A gente não pode perder pra um Aqui Aqui Fui Leu um livro, venceu Peça uma estilista Pra fazer o seu cabelo E maquiagem todos os dias Hum, interessante Peça a um fashionista Para escolher uma roupa nova Todos os dias Nossa Gente, que difícil Bom, se ele cria as roupas Eu tô aceitando Então eu acho que eu vou no fashionista Porque assim Pensar em fazer o cabelo E maquiagem todo dia Eu acho que não seria muito útil Por exemplo Eu vou na academia Então não daria certo Porque eu teria que tirar Uma maquiagem, gente Como é que eu vou pra academia A maquiada? Não dá certo Então eu prefiro Que a pessoa seja uma estilista Ela poderia escolher a roupa Que eu vou nos lugares Gente, muito mais eficiente Mas me transformaram em cubículos ali, gente Eu virei um cubinho de areia Não acredito Que o time do estilista vai vencer Venceram, não Passe horas tentando passar por um nível difícil Ok Use códigos para passar por um nível difícil Será que é tipo de um parkour De alguma fase? Eu acho que é isso Eu acho Passar horas Eu acho que é esse aqui, gente Aquele ali Estilista de códigos Eu não sei o que é Parece errado Então eu prefiro passar horas Tentando passar por um nível difícil Gente, um dia eu fui jogar um parkour E eu passei muito tempo Na game parkour Eu fiquei tipo uma tarde inteira Então, eu já fiz isso Então eu escolho isso Nossa, só que tem muito dos vermelhinhos, gente Tem muito dos vermelhinhos Tem muito dos vermelhinhos Socorro, socorro Não Não Gente, a espada É a Angelina? É a Angelina A espada da Angelina Ela é muito forte Ela mata todo mundo Gente, olha lá a guerra Meu Deus E quem ganhou? Acho que foi o vermelho que ganhou Não Eu era do vermelho? Não, eu não era do vermelho Vamos lá Ser a primeira pessoa a andar em Marte Através de uma viagem só de ida Ok Nunca viaje para o espaço Eu acho que eu prefiro ficar na terra, gente Sabe? Não, não, não Essa história de explorar o espaço Não é muito interessante pra mim Prefiro manter meus pés em terra firme, sabe? Porque ir pra Marte É só ida, né? Você vai ficar lá pra sempre Gente, o povo quer tudo ir pra Marte Como assim? Meu Deus É todo mundo ET Eu vou morrer porque a gente é em poucos aqui? Na verdade eu vou acertar a Angelina Aquelas, né? Volta aqui, Angelina Volta aqui Ai, meu Deus Gente, é muita gente Tá todo mundo em cima de mim? Não Eu faleci Não O povo tudo de Marte ali Tá todo mundo louco Vamos ver aqui Sorria quando coisas ruins acontecerem Ok Fique franzido quando as coisas boas acontecerem É tipo como se você ficasse bravo Com a cara brava quando as coisas boas acontecem E você sorri quando as coisas ruins acontecem Ai, gente Eu prefiro sorrir quando as coisas ruins acontecerem, né? Porque você tem que ficar feliz até nos momentos ruins Vamos tentar ficar feliz Ó, gente Só uma pessoa Meu Deus, tadinha Tô com muita dó dela Gente, tá todo mundo com arma de unicórnio ainda Meu Deus, tá todo mundo Atacar! Gente, imagina se ela mata todo mundo ainda? Meu Deus Eu perdi ela Eu perdi ela Aqui Aqui Foi Não foi? Gente, cadê? Meu Deus, ela é imortal Cadê? Aqui Meu Deus, tá muito confuso Gente, ela não morre Ela tem vida infinita Como assim? Oxi Ela não morre Será que bugou por só ela ter escolhido, gente? Não sei Nossa, sei que ninguém consegue Ninguém consegue atacar a Isa mais É, eu vou sair de perto, gente Eu não vou ficar aqui, não Mas de qualquer forma, a gente ganhou Porque a gente ficou na maioria E agora Seja um personagem o Senhor dos Anéis Seja um personagem Harry Potter Hum, gente Eu nunca assisti o Senhor dos Anéis E se eu assisti, eu não me lembro Harry Potter eu já assisti algumas vezes E parece mais legal Então eu vou no Harry Potter Comentei qual vocês iriam Nossa, deve ser muito legal Se é um personagem Harry Potter Eu acho que a maioria vai escolher esse, gente Será? Vamos ver Imagina se ninguém escolheu lá Nossa, duas pessoas só E vou atacar, gente Eita, que já era pra elas Eu me ferrei, amigos e amigas Ixi, gente Cadê a outra? Aqui Coxinha Gente, eu espero que ela morra dessa vez Ah, agora foi Aê, ganhamos Mas, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like Se inscrever aqui no canal Um enorme beijo a todos os inscritos Que chegaram aqui comigo Muito obrigada por participarem Ou se você gostou de panda Quando for comprar Robux ou Premium É isso Até o próximo vídeo Tchau, tchau A nova coleção da loja Já é um sucesso Com estampas das músicas Mais famosas do canal E se você acha que Não tem como ser mais pandino Do que já é Pois você tem que conhecer ela Porque tem desde quadrinhos Até moletons incríveis Siga o Instagram Arroba Loja Natasha Panda Para ficar por dentro De todas as promoções E descontos exclusivos Um bigo beijo fantástico E assim ficou pronto E aí O tipo de folga